O nosso programa Cidade de Orlando, onde eu estou sendo recebida calorosamente por essa figura, esse cara de gente boa pra caramba, tacito de mente, que tem esse, é assim, quando eu conversei com ele, antes da gente conversar o nosso programa, eu percebi claramente o amor que ele tem para o trabalho, você fala com os olhos, quando você fala direitinho. A minha vida toda foi trabalhar com o mercado turístico e imobiliário, eu aprendi com meus avós lá em Sobral, no Ceará, que o pai do meu pai tinha a parte de energia da cidade e o pai da minha mãe tinha desenvolvido muitos imóveis no centro, a sede de um banco, as principais lojas e a espadarista, e eu aprendi vendo isso dentro do centro. Sobral, no Ceará, que o pai do meu pai tinha a parte de energia da cidade, e eu aprendi com Música Meu amigo me diz uma coisa Eu estou apaixonada por tudo que eu já vi E ainda vou ver Mas por que você me trouxe especificamente nesse lugar aqui? Pois temos um castelinho ali atrás Aqui Vivi, Viviane, é onde tudo começa Porque aqui é o Seven Eagles Nesse lugar que é tipo um boulevard Como se a gente estivesse assim numa praça, né? Um boulevard, uma praça na Europa Atrás a gente tem chapariz, uma fonte E aqui é o lugar onde os americanos, os ingleses, alguns franceses Escolhem pra fazer o casamento dos seus filhos Casamento ao ar livre? Nesse espaço que a gente tem? É, ao ar livre assim, eles trazem a família toda Às vezes alugam com a gente algumas casas Dessa que você viu, seis, oito, dez quartos Depois alguns ficam no hotel mesmo E é esse aqui atrás? É tipo um castelo que nós temos Chama-se Grand Reunion E é a sede de onde o cliente quando chega aqui vai fazer o check-in Onde tem a concierge Onde nós temos três restaurantes Sushi bar, piano bar, essas coisas E aqui você tem o seu casamento ao ar livre E depois você pode ir lá na sede, lá no castelo Porque aí você tem os atrativos, né? Festa-se, fomes e bebes, aí aquela coisa Então quer dizer, você casa ao ar livre Nesse espaço maravilhoso Agora cá entre nós, fala sério É um visual maravilhoso Se imagina numa situação dessa Nesse gramado que cá, de lá Onde ficam as cadeiras, os padrinhos e os convidados Ali é montado no altar, é isso? Montado no altar Aqui no fundo 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 Que eu já vi aqui no casamento de indianos Que eles chegam, o cavalo chega Para! É isso que eu ia te perguntar se alguma coisa diferente aconteceu já Tem os cavalos, uma vez eu vim e a noiva chegou de cavalo Que tinha aqueles puro sangue inglês O noivo vestido como se fosse um rei Todo de trajes assim da Índia Jura? Mas tudo dourado Como se fosse um grande Muito luxo, né? Uma túnica Os caras da Índia também Que tem esse Esse divés aí de inglês e indiano Tá Esse povo rico Do mundo todo Eles vivem vindo aqui se casar nessa área Agora me conta uma coisa, meu amigo Brasileiro já casou aqui? Eu não vi ainda Eu acho que eu vou fazer a minha celebração de 10 anos de casamento aqui Olha! Não quero ser convidada Não vi ainda nenhum brasileiro casar Mas eu digo Depois que você mostrar para os brasileiros aqui a nossa cidade do reunion É isso que é legal Eu acho que as coisas vão mudar bem, né? Eu tenho certeza Gente, vou dizer uma coisa para você Esse lugar é simplesmente maravilhoso E tem tanta coisa para a gente ver Vamos passear mais, meu amigo? E aí Tchau! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.